Beto CDs, orgulhosamente apresenta mais um show exclusivo Bracinho em cima, galera, isso, batendo na palma da mão, na palma da mão, é Iê, oh, Iê, oh Todo mundo bota o bracinho direito em cima comigo, braço direito, bota o esquerdo em cima também Agora bate na palma da mão, vem, vem, vem Agora todo mundo canta assim, olha quem chegou, o Valmejoz, tá certo? Bem forte e bem alto pra eu te ouvir, valeu? E olha quem chegou, como é que é? O Valmejoz Legal, olha quem chegou, diga aí O Valmejoz Olha onde está minha voz O Valmejoz Olha quem chegou Quem tá maluco aí Quem tá maluco aí Ah, eu tô maluco Diga aí Legal, legal Ah, eu tô maluco Vai E olha quem chegou E olha quem chegou Olha quem chegou Olha onde está minha voz O Valmejoz Olha quem chegou O Valmejoz O Valmejoz Cadê o Valmejoz Cadê o grito da galera? Vamos lá E olha quem chegou O Valmejoz Olha quem chegou O Valmejoz Olha quem chegou O Valmejoz Olha quem chegou O Silvioz O Valmejoz Eu vou cantar Com paz e amor Eu vou Vou mostrar Nosso amor Sei que tenho E também dou Chega aí Carinho Paz e amor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Posso mostrar Nossa senhora Tudo que eu tenho pra dar Aracaju Olha quem chegou Não custa Na volta O Brasil Pulsão Galera Vem, vem, vem Olha quem chegou O Valmejoz Olha quem chegou O Valmejoz Olha onde está A dança A voz Um Valmejoz Olha quem chegou Olha o bicho Olha o bicho Olha o bicho Olha o bicho Vamos lá Eu vou cantar, cantar com paz e amor Eu vou, eu vou, vou buscar nosso valor Sei que ganhe e também vou Com carinho, paz e amor Viajando eu posso pensar, nossa senhora Tudo que eu tenho pra dar Aralha, juro, olha que chegou Mostra o teu canto, mostra o teu grito, mostra o Brasil e vem Olha que chegou, o Valdejós Olha bem que chegou, o Valdejós Olha que chegou, o Valdejós Olha que chegou, o Silvio e Jós Ai, olha o visto à frente Olha o visto atrás Ai, olha o visto lá Ai, olha o visto no couro Olha o visto à frente Ai, olha o visto atrás Ai, olha o visto lá Ai, olha o visto Cheguei, cheguei Cheguei, galera 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 Galera é o seguinte, ó Todo mundo tá a fim de brincar aqui no Abô, não tá? Não tá? Então tem que ser sem violência Tem que ser na maior paz Olha eu Olha eu Olha eu Sim Olha eu Olha eu Olha eu Sim Olha eu aí Partindo no seu pincelento Olha eu aí Fazendo o seu corpo Beijo já Saquei isso Fazendo o seu coração e venha que me beija Assim vou sonhar Olha eu Isso aí por cima não me vai passar Olha eu aí Não vou se deixar lá só não me veja alguém Pra que eu fiz Fazendo o seu coração e venha que me beija Assim vou te amar Olha eu Olha eu Olha eu Sim Olha eu Sim Olha eu Olha eu Olha eu Sim Sim Olha eu Olha eu Olha eu Sim Uh Olha eu Sim Olha eu Olha eu Olha eu Música Lembro do ano passado No carnaval você me deixou Senti falta de carinho Eu sofri, fiquei sozinho Hoje em mim você voltou Lembro do ano passado No carnaval você me deixou Senti falta de carinho Eu sofri, fiquei sozinho Hoje em mim você voltou O swing lá do canjeal Passei pra galera delirava em meu amor Navega comigo, bota o Brasil, galera, venha! É no balão sul do mar que eu vou construir esse lindo amor O destino é quem diz, vem comigo ser feliz É no balão sul do mar que eu vou construir esse lindo amor O destino é quem diz, vem comigo ser feliz Pois é, hoje em mim você bateu Hoje em mim você bateu, eu menti Canja, amor, mostra a minha Bailando no som dessa banda Seu é quebrado, eu quero sentir Prazer do seu corpo é tão lindo Prazer do seu corpo é tão lindo Suave com sabo de mel O destino é quem diz, vem comigo ser feliz Eu quero é mais, eu quero é bis Ai! É no balão sul do mar que eu vou construir esse lindo amor O destino é quem diz, vem comigo ser feliz É no balão sul do mar que eu vou construir esse lindo amor O destino é quem diz, vem comigo ser feliz É no balão sul do mar que eu vou construir esse lindo amor O destino é quem diz, vem comigo ser feliz É no balão sul do mar que eu vou construir esse lindo amor O destino é quem diz, vem comigo ser feliz Pois é, hoje em mim você bateu, eu menti Canja, amor, mostra a minha Bailando no som dessa banda Seu é quebrado, eu quero sentir Prazer do seu corpo é tão lindo Suave com sabo de mel Bem baixinho você me diz, eu quero é mais, eu quero é bis O prazer do seu corpo é tão lindo Suave com sabo de mel O teu leito serás miás Tu já tinhas uma flor É no balão sul do mar que eu vou construir esse lindo amor O destino é quem diz, vem comigo ser feliz É no balão sul do mar que eu vou construir esse lindo amor O destino é quem diz, vem comigo ser feliz Suave com sabo de mel Verdadeira miragem do seu dia-a-dia Não foi quem me estimava e só veio o seu coração Como se ela seguia pra ver a alegria Na onda desse amor, nada que essa paixão Vai bem, amor, verificar que amor Entre o seu calor, amanhece nesse teu mar Beija-me como nunca fui beijada por ninguém Toca-me como a peça preciosa de cristal Ama-me com a força desse amor total Me diz sua menina, diz que eu tô seu carnaval Beija-me como nunca fui beijada por ninguém Toca-me como a peça preciosa de cristal Ama-me com a força desse amor total Diz que eu sou sua menina, diz que eu sou seu carnaval Junte a sua vida com o meu amor Não tem saída, sou sua só Só quero estar contigo e ter você aqui Junte a sua vida com o meu amor Não tem saída, sou sua só Só quero estar contigo e ter você aqui Só quero estar contigo e ter você aqui Só quero estar contigo e ter você aqui Oh! Verdadeira miragem no seu dia a dia Afeguei nesse mar, me envolvi no seu coração Uma cena de dia pra ver alegria Na onda desse amor Na ver que essa paixão Vai e vem que eu corro Felicidade, amor Vem me dar o seu calor Amanhã se desce teu mar Beija-me como nunca fui beijada por ninguém Toca-me como a peça preciosa de cristal Amo-me como a peça preciosa de cristal Amo-me como a peça preciosa de cristal Amo-me como a peça preciosa de cristal Esquece sua menina Esquece seu carnaval Junte a sua vida com o meu amor Não tem saída, sou sua só Só quero ter você e goste de estar aqui Junte a sua vida com o meu amor Não tem saída, sou sua só Só quero estar contigo e ter você aqui Ô, 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 ô Só que ele está contigo em Deus Aqui Achei, galera, do Barceiro, um e dois Grande Batista, o Júnior, o Corno Com achei da Banda Valdejosa, galera Com a galera do Mugiu, achei pra vocês também Tô, tô, eu tô maluco, meu amor Eu tô querendo namorar com você Vê se não dá mole, iaia, pega na cintura que eu vou mexer Mexe mais que eu vou, meu amor Eu quero um dia, eu quero amor Ter seu carinho, ser a flor da doce, essência que a paixão Um beijo, amor Na maré, moça, me entregar Nesse baré, me conquistar Meu bem, meu bem, que é você 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 Eu tô maluco, meu amor Eu tô querendo namorar com você Vê se não dá mole, ia, ia Pega na cintura que eu vou remexer Mexe mais que o fomeu, amor 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 Eu quero brilho, eu quero amor Ter seu carinho, ser a flor da doce, essência que a paixão Não beija a flor na maré, moça, me entregar Nesse baré, me conquistar Meu bem, meu bem, que é você 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 Notam our potatoes Mexe mais que o fomeu, amor 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 É uma organizing favorita que a piqueja Eu quero brilho, eu quero amor Ter seu carinho, ser a flor da doça essência Que apaixona o beija-flor Na maré, moça, me entrega Esse palestrinho que está Meu bem, meu tenho é você Meu bem, meu tenho é você Legal, quero nos mandar um abraço aí para o fã clube de Maruim, tá bom? É o Eduardo, Luciano, Jorge e Claudio Onor Alô, pessoal da técnica aqui do palco Dá uma olhadinha no contrabaixo aqui que parou Seguinte, sexta-feira, dia 5, banda Metrópole e banda Cana com Limão Às 8 horas e muito forró, tá bom? Amor, se longe, venci É favor, não me queres Venci, dinheiro, eu não tenho Venci, mas carinho, eu não tenho Venci, dinheiro, eu não tenho Venci, é favor, não me queres Venci, dinheiro, eu não tenho Venci, dinheiro, eu não tenho Venci, dinheiro, eu não tenho Venci, dinheiro, você é que você ia Fui de viagem você em barreiras Fui de viagem você em barreiras Avisa meus companheiros Sou eu, Mané, de saído Na ídola e bem distância Na volta, dançando-lhe Parceiro, pra que chateira Mané, me deu uma carreira Que até hoje corria Tudo faz como um castarinho Que fez um ninho E a do povo Mas eu fiquei sozinho Sem o teu carinho Sem o teu amor Tudo faz como um passarinho Que fez um ninho E a do povo Mas eu fiquei sozinho Sem o teu carinho Sem o teu amor Fui de viagem você em barreiras Fui de viagem você em barreiras Avisa meus companheiros Sou eu, Mané, de saído Na ídola e bem distância Na volta, dançando-lhe Mas vem pra que chateira Mas vem pra que chateira Eu, Mané, de saído Mas vem pra que chateira 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 Alô, Mané, de saído Alô, meu santa mar Eu vim lhe conhecer Eu vim lhe conhecer Só pra santa parede Pra gente aprender Pra gente aprender Tudo faz como um castarinho Que fez um ninho Que amor Mas eu fiquei sozinho Sem o teu carinho Sem o teu amor Tudo faz como um castarinho Que fez um ninho Que amor Mas eu fiquei sozinho Sem o teu carinho Sem o teu amor Alô, meu santa mar Da purificação Viva Bahia Viva o recolta, amor Alô, meu santa mar Eu vim lhe conhecer Eu vim lhe conhecer Santa, santa mar Pra gente aprender Pra gente aprender Alô, meu santa mar Eu vim lhe conhecer Eu vim lhe conhecer Santa, santa mar Pra gente aprender Pra gente aprender Tudo faz como um castarinho Que fez um ninho Que amor Mas eu fiquei sozinho Sem o teu carinho Sem o teu amor Tudo faz como um castarinho Que fez um ninho Que amor Mas eu fiquei sozinho Sem o teu carinho Sem o teu amor Não preciso ver Seu corpo dourado Seu corpo suado E o seu requebrado Foi o que eu mais queria Era a sua companhia E do seu lado O fim de alegria Vem que eu não sou do meu Do seu pensamento Vem que eu não sou do meu Vem que eu não sou do meu Segui do seu pensamento Vem que eu não sou do meu Vem que eu não sou do meu Parei na tua Você na minha Quero te namorar De manhã e até de notinha Parei na tua Você na minha Quero te namorar De manhã e até de notinha Vem que eu não sou do meu 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 Jovem noitinha, areia na tua, você na minha Quero te namorar, em manhã em jovem noitinha Não pense isso bem, seu corpo dourado Seu prão sensuado e o seu redobolado Mãe, eu não mais queria ter a sua companhia Bebem-me ao seu lado, reparte a alegria Bebem-me ao seu tempo, reparte o seu pensamento 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 Parei na tua, você na minha Quero te namorar, em manhã em jovem noitinha Parei na tua, você na minha Quero te namorar, em manhã em jovem noitinha Bebem-me ao seu tempo, reparte o seu pensamento Pegando as outras horas, sentindo a ameaça Pegando as outras horas, sentindo o seu pensamento Pegando as outras horas, sentindo a ameaça Desligo ver você dançar Eu tenho também voltida Tô querendo ser seu pai, quero é só participar Eu tenho também voltida Parei na sua, você na minha Quero te namorar de manhã e de nozinha Parei na sua, você na minha Quero te namorar de manhã e de nozinha Pegando as outras horas, sentindo o seu pensamento Pegando as outras horas, sentindo a ameaça Pegando as outras horas, sentindo a ameaça Pegando as outras horas, sentindo a ameaça Ah, eu tô maluco! Ah, eu tô maluco! Meu cabelo duro é assim Cabelo duro, se fixa aí Meu cabelo duro era assim, era assim Cabelo duro, se fixa aí Nega, não precisa nem falar Nega, não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro se parece é com você Nega, não precisa nem falar Nega, não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro se parece Vem comigo, galera! Beleza! Beleza! É festa! É bolejões! É bolejões! Beleza! É festa! É bolejões! É bolejões! Meu cabelo duro é assim Cabelo duro, se fixa aí Beleza! É bolejões! Beleza! É festa! É bolejões! É bolejões! Beleza! 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 Quem me ligou? Eu disse alô! Tô no chuveiro, tô com calor Tô resolvendo pra onde eu vou Com segurança, tô cabelo duro Eu tô ligado, ligado Meu cabelo duro É de ficha aí 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 Avião na percurso, aí galera! Swing alegão! Tchau, chibute na quebrança, meu irmão Antônio Pinto na batera Bora! Beleza! É festa! É bolejões! É bolejões! Beleza! Beleza! É festa! É bolejões! É bolejões! Meu cabelo duro é assim Cabelo duro de mim Meu cabelo duro é assim Era assim Cabelo duro de ficha aí Ega, não precisa me falar Ega, não precisa nos dizer Que o meu cabelo duro se parece é com você Ega, não precisa me falar Ega, não precisa nos dizer Que o meu cabelo Foge o braço em cima da caixa Dubai Beleza! É festa! É baldejões! É baldejões! É baldejões! Beleza! É festa! É baldejões! É baldejões! É baldejões! Toca cocô, eu tô ligado, ligado, meu cabelo É se pisar, 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 é se pisar Quebra torrinho! Segura o reggae na caxu, a mão de... Quem gosta de reggae aí, levanta a mão... E a nossa parede... Amani, oi, 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 amani... Bantri cê pagou, bantri cê pagou Amani, oi, 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 amani... Você lhe balaço, iê... Cacá, a marinha, tá... Ibele, me neve, iê... Igal, igalolau Chacaló, chacaló, tá crucié, tá crucié, o que se bebeu Chacaló, chacaló, tá crucié, tá crucié, o que se bebeu Amani, oiô, amani Pão trem cê pagô, 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 vão ver cê pagô Uma barata Raguei Dostri Jóis Pão trem cê pagô, 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 pagô Pêta vai roquecou Pão trem cê pagô, pão trem cê pagô Pão trem cê pagô, 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 pagô Pão trem cê pagô Pão trem cê pagô, pagô Pão trem cê pagô, pagô, pagô Pão trem cê pagô, pagô Pão trem cê pagô, pagô Onde que lá foi, a calaça não sei, sou misericarei Uê, ô, a mar, a pedra mais lá queimou Lá aí, mão de juíça pagou, pagou, pagou Mão de pé se pagou Uê, ô, a mar, a pedra mais lá queimou Uê, ô, a mar, a pedra mais lá queimou Lá aí, mão de juíça pagou, pagou, pagou Mão de pé se pagou Uê, ô, a mar, a pedra mais lá queimou Lá aí É que eu vou fazer agora se o sol não brilhar por mim No céu, estrelas, luz, colorido, existe um ar que eu não colore É que eu vou fazer agora se o sol não brilhar por mim No céu, estrelas, luz, colorido, existe um ar que eu não colore Só se, só se na vida E os feitos de amor De amor Todo o verbo que é forte Se não jogar no tempo Perto, longe, onde for Onde for Se não sai, não sai, não sai, não sai, não sai Se não sai, não sai, não sai Vem se o seu entramamento Não há ressentimento Cada um ocupando o seu lugar Não sai, não Não sai, não sai, não sai, não sai Vamos lá, batera Segura Segura É que eu vou fazer agora se o sol não brilhar por mim No céu, estrelas, luz, colorido, existe um ar que eu não colore É que eu vou fazer agora se o sol não brilhar por mim O céu, estrelas, luz, colorido, existe um ar que eu não colore Só se, só se na vida E os feitos de amor Muito amor Todo o verbo que é forte Se conjura no tempo Perto, longe, onde for Onde for Se não sai, não sai, não sai, não sai, não sai, não sai Se não sai, não sai, não sai, não sai Entre o céu e o firmamento Existem mais coisas do que julgo nosso próprio pensamento E lá no tempo aquele juramento Seu amor é belo Entre o céu e o firmamento Existem mais coisas do que julgo nosso próprio entendimento E lá no tempo aquele juramento Seu amor é belo A história da farmácia Rodrigues, Rua Lagoas, número 1327 Um beijo no Valdejoz Alô, bonitão! Alô, bonitão! Mania, mandou dizer Que na ligada Desseio de mim Mania, my baby relax Salvou o seu sexo Diz o sexo No primeiro, menina, me mande o pai Oh, vamos embora, castar Panela de pressão Oh, perdão, meu coração Oh, 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 quando ela te pressou Oh, 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 perdeu meu coração De nada, de nada De nada, de nada De nada, de nada De nada, de nada De nada My baby relax My baby relax Oh, 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 salvou o seu sexo Diz o sexo Diz o sexo De nada, de nada De nada De nada De nada De nada De nada, de nada De nada, de nada 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 Eu sou a moça, eu sou a moça, eu sou a moça Eu sou a moça, eu sou a moça, eu sou a moça Chama a gatinha meu irmão, dá uma passadinha legal, não diga que vai beijar a boca Foi sem querer que eu beijei a sua boca, menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu sulado, tem sabor de pecado, com gosto de bem me quer Foi sem querer que eu beijei a sua boca, menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu sulado, tem sabor de pecado, com gosto de bem me quer Todo dia de festa na Bahia, o trio engancha a alegria O faró ilumina Salvador, todo dia festa em Salvador Foi sem querer que eu beijei a sua boca, menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu sulado, tem sabor de pecado, com gosto de bem me quer Foi sem querer que eu beijar, menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu sulado, tem sabor de pecado, com gosto de bem me quer Todo dia de festa na Bahia, o trio engancha a alegria O faró ilumina Salvador, todo dia festa em Salvador, sua suígui bandeira pegada em amor Foi sem querer que eu beijei a sua boca, menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu sulado, tem sabor de pecado, com gosto de bem me quer Todo dia de festa na Bahia, o trio engancha a alegria O faró ilumina Salvador, todo dia festa em Salvador, sua suígui bandeira pegada em amor O faró ilumina Salvador, todo dia festa em Salvador, sua suígui bandeira pegada em amor Queijou? Gostou? Vai? É bom? Alô, carena do bairro, o povo paraíso! Entre o céu, a estrela, entre a estrela, o mar, entre o mar, a praia Dos várias juntas de Santa Maria, que não plots queiram e de major O chechego, a fabrícia, o equipamento, no bongo, e em portão e a dançar Como dançar a carimbola ladaço? Como dançar a carimbola ladaço? Como dançar a carimbola ladaço? Hemorador, o patriarch do Messias Eu não vou só ganhar na clarear Falou bonitão! Vamos dançar carimbola na Sol Vamos dançar carimbola na Sol Vamos dançar carimbola na Sol Entre o céu, a estrela Entre a estrela, o mar Entre o mar, a praia Eu não vou só ganhar na clarear Trijolinho, Paulinho E choque no bongo Avião, toca Vamos dançar carimbola na Sol 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 Vai! Eu não vou só ganhar na clarear Vamos dançar carimbola na Sol 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 Eu não vou só ganhar na clarear E pra mim o céu Vai estrela , quinta estrela O mar, entre o mar e a praia Eu não vou só ganhar na clarear Vem xexéu, patrícia, itapu, morro, vem popó dançar Vamos dançar carimbola na sol Vamos dançar carimbola na sol Vamos dançar carimbola na sol É novo sangue na mercaria Vamos dançar carimbola na sol 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 Dá-lhe seu valer É pra... Senhora, galera, banda bom beijos Vem, samba, miudinho, minha liga Eu te doro, 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 eu te d Rasão, eu da livrana Você de fora não pode ficar Quebra pra mim, dinorah Você de fora não pode ficar Quebra pra mim, dinorah Você de fora não pode ficar Abre os braços, meu bem Vem me dar seu amor Que eu tô, que eu tô, que eu tô, que eu tô Abre os braços, meu bem Vem me dar seu amor Que eu tô, que eu tô, que eu tô, que eu tô Vem samba, miúdinho, minha luta De nora, de nora Vem samba, miúdinho, minha luta De nora, de nora Vem samba, miúdinho, minha luta De nora, de nora Vem samba, miúdinho, minha luta De nora, de nora É nesse samba, coisa de bamba Você de fora não pode ficar É nesse samba, coisa de bamba Você de fora não pode ficar Quebrar pra mim, te ignorar Quebrar pra mim, te ignorar Você de fora não pode ficar Atenção galera, vamos jogar a mãozinha esquerda pra cima Agora a direita também E bata na palma da mão Abra os braços, meu bem Vem me dar seu amor Que eu tô, que eu tô, que eu tô, que eu tô Abra os braços, meu bem Vem me dar seu amor Que eu tô, que eu tô, que eu tô, que eu tô É nesse samba, coisa de bamba Você de fora não pode ficar É nesse samba, coisa de bamba Você de fora não pode ficar É nesse samba, coisa de bamba, você de fora não pode ficar É nesse samba, coisa de bamba, você de fora não pode ficar Sabe devagar, senão a cobra vai fumar O bicho vai pegar, irará, arueira manteiga Bicho, 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 quebra a ordem